Em 1928, existiam 2 bilhões de pessoas no mundo, com seus próprios sonhos, ilusões e, acima de tudo, seus problemas. A vida não era fácil para ninguém, e muito menos se você era mulher. Não éramos livres, mas sonhávamos ser. Bom dia, senhoritas. Vejo que vai ser um grande dia para esta companhia. As novas meninas da Telefônica. A partir de agora, seremos mulheres independentes. O diretor da companhia quer se apresentar, Lydia Aguilar. Alba. Eu lamento, mas o senhor se enganou de pessoa. Dez anos não foram suficientes para te esquecer. Não sou a jovem que você conheceu. Mário, me solta. Vamos, por exemplo. O que temos que fazer é tirá-la daqui o quanto antes. Eu nunca fiz amizade com ninguém. Acho que era o nosso destino, nos encontrarmos. Ele chamou você para sair? Então, não exatamente. Combinamos de ir a um bar para comer e nos conhecermos. Você é uma covarde. Hoje, por acaso, é o dia de ofender? Arlota, pegue suas coisas e vem comigo agora mesmo. Não, não tenho que ir a lugar nenhum. A camisa não está passada. Se quiser, pode passar você mesmo. Se afastem da minha mulher. Eu não quero que vocês falem com ela nunca mais. Está me dando vontade de beijar você. Olha no que você me transformou. Se você era mulher naquela época, liberdade era um sonho que parecia impossível. Mas pelo qual muitas estávamos dispostas a lutar. Desen AWittime. Eu sou uma ela. Eu sou uma coisa colocou. Eu sou uma boa. Se mata. Eu sou uma mulher replace. Eu sou uma mulher que deve... Não sei eu agora.